Beijos com barulho, equipe Lair, todos vocês aí, sempre inovando com produtos de qualidade. Tenho, minha família tem, eu convido você a ter também, porque vale muito a pena de verdade, viu gente? Agora dá uma olhadinha nesse recado, nessa entrevista maravilhosa aí que a gente fez. Mas é um nada, vamos dizer, materialmente falando, porque a estrutura sua educacional, ela estava muito firme, muito montada. Isso que você acabou de falar, que você tinha orgulho de não procurar os pais, que você se virou e ali você falou, eu vou conseguir um emprego, essa vontade de crescer faz muita diferença, né comendador? É, a persistência, você tem que ter persistência. Eu não vou dizer que passei por perrengues, passei que a gente passa, entendeu? Mas passei, entendeu? E eu tinha também uma, porque a minha mãe, meu pai sempre foi assim, largadão. Ele era fazendeiro, eu não gostava de, minha mãe queria uma casa boa, mas meu pai nunca quis dar. Podia até ter dado depois de certo tempo. Mas aí, o outro dinheiro que eu ganhei, eu digo, eu vou dar uma casa para minha mãe. Aí, veja bem, eu não dei uma, dei duas. Entendeu? Por isso que eu tenho tudo dobrado. E aí, você se formou em direito, virou juiz, gente, olha a capacidade, isso é de uma importância, de suma importância, porque quando a gente fala de vencedores, a gente fala isso, de você não simplesmente estacionar naquela meta. Eu percebo que você está sempre alcançando metas, como agora que escreveu esse livro, e isso realmente é seu, né? E é importante a gente dividir isso. É, eu sempre, quer dizer, eu pensei em escrever esse livro já há algum tempo, fiquei mais ou menos três anos para escrever esse livro, consegui fazer mais de mil páginas, e depois eu fiz uma reciclagem, e ficou 144 páginas, porque ninguém vai ler um livro de mil páginas, né? Então, e queria, o meu orgulho é mostrar para as pessoas, e também dar um exemplo para as pessoas, porque muitas das vezes, você monta uma empresa, você tem um problema, você já desiste, entendeu? Você, primeira coisa, você tem que trabalhar naquilo que você gosta. Segunda, tem que ter fé em você mesmo. Anotem. Quarta, muita fé em Deus, entendeu? Porque eu acho que Deus sempre esteve do meu lado. Olha, para a gente finalizar, quero que deixe as suas redes sociais, ou contato, quem quiser conhecer um pouco mais, como encontrar esse livro aqui? Bem, esse livro você encontra aí na Mercado Livre, nas redes aí de marketing, de venda de livro, tem outras aí, mas eu me lembro agora do Mercado Livre, né? Você encontra esse livro. Este livro, eu já fiz um período só de doação, entendeu? Fiz alguns lançamentos em São Paulo, fiz em Campos do Jordão, em doação, né? Eu acho importante as pessoas saberem o que está aqui dentro, né? E depois Amazonas, colocamos Amazonas e Mercado Livre para venda, né? E conseguir colocar aí 12 pagamentos sem juros, você pode comprar, que vale a pena. Não tenha dúvida, gente. A história, a trajetória de um vencedor por comendador José Carvalho, super recomendo. Esse é meu, está autografado e tudo mais. Mas você já deu algumas dicas muito importantes para quem está assistindo, né? Como realmente sobressair, principalmente depois dessa pandemia, né? Que a gente ainda está atravessando o finzinho dela, que eu espero que seja o finzinho de verdade. E eu queria que você deixasse um conselho da sua sabedoria, de toda a sua experiência. Eu percebo que você é uma pessoa, um homem muito espiritualizado, né? Então, assim, para quem está empreendendo, para quem está começando, para quem realmente, como você. Porque aqui em São Paulo recebemos muitas pessoas de fora, como eu, que sou de Goiânia, como você que é do Pioí, a Luna, né? Nossa assessora aqui, que é lá da Paraíba. Então, tem muita gente realmente passando pelo que você já passou, pelo que eu já passei lá atrás. Então, como realmente essa pessoa não desistir? Deixe um conselho aí dentro da sua sabedoria. Bem, eu vou falar uma coisa. Presta o livro. Aqui está a chave. A chave da sabedoria. Adquira, leia e você vai vencer. Se você seguir os passos que estão aqui. Obrigada de verdade. Como eu brinco, ó, beijos com barulho. E com barulho é melhor. A gente tem mais ânimo. Obrigado por tudo. Obrigado pela entrevista. Eu agradeço muito. Estou sempre à disposição. Até a próxima. Vamos fazer a parte 2, viu? Porque tem muito para falar, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou... Tem um segundo livro, que vai sair no ano que vem. Tchau, tchau. E aí